Meus amigos, existe um negócio na comunicação, principalmente na comunicação institucional de uma empresa, seja o clube de futebol, uma empresa, enfim, que chama-se agenda positiva. Num momento de crise, num momento onde você de repente não está operando da maneira que deveria operar, todo um trabalho de esquecer aquele erro e mudar o foco, mudar a visão, mudar os comentários para outro lado, eles tornam-se ferramentas importantes na chamada agenda positiva. E o Santos fez uma agenda positiva nesse pós-jogo contra a Chapecoense. Para agradar você, torcedor, para agradar você, não oficialmente, mas fez. E também há uma valorização do outro lado. Eu estou falando justamente da notícia que saiu sobre reuniões, encontros entre representantes ou dirigentes do Santos, vamos colocar assim, representantes do clube, legais do clube, e o Sampaoli para um possível contrato para 2025. Eu vou contar tudo o que eu sei, se realmente houve ou não houve, se há negociação e oramento ou não há, tudo o que eu sei e o que eu apurei, mas eu não vou deixar que essa agenda positiva tire da minha frente a indignação pela performance do time contra a Chapecoense, que pode refletir em performance fraca mais uma vez contra o Ceará e num efeito dominó que talvez não esteja visível para quem comanda o futebol do Santos, mas para nós, torcedores, está muito nítido. O Santos corre mais uma vez riscos de não subir. Isso porque precisa de 8 pontos. 8 em 18 acendem disputados, com 3 jogos na Vila, ou seja, 9 pontos disputados na Vila. Vem comigo, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa as notificações, deixa o like e comenta aqui, comenta, tá? Comenta. A pergunta é a seguinte. Você caiu nessa agenda positiva do Santos? De encontros com o Sampaoli? Você mudou o teu foco? O teu papo com amigos santistas dos grupos de WhatsApp? O teu papo aqui embaixo? Agora mudou? É falar de Sampaoli? Você esqueceu o que aconteceu? Comenta aqui embaixo, seja muito sincero, cara, tá? Vamos lá. Sim, claro que o Santos se antecipa, porque desde que o Santos resolveu que não vai ativar a cláusula de renovação automática do Carilho, embora ela exista, e de que, sim, sentiu também um distanciamento do técnico com relação a uma possível continuidade do trabalho, o Santos começou a correr, isso é natural, o Carilho, quando estava para ir para o Corinthians, quando o Carilho estava para ir para o Corinthians, o Santos já correu paralelamente. O que eu fiquei sabendo é que o presidente ligou, o presidente do Corinthians, e falou assim, vem cá, você vai pagar a multa? Porque senão eu tenho que me preparar desse lado aqui, minha situação é mais difícil, ah, não sei, vamos ver, tal, não sei lá, e acabou não pagando a multa, é o que eu sei, tá? Com relação ao Sampaoli, e aí o presidente do Santos se, né? ficou tranquilo, e se calçou nesse percurso, até aqui, de nomes de treinadores, e eu não vou esconder, não dá para esconder de vocês, é Sampaoli o primeiro, Cuco o segundo, e o Antônio Oliveira, aquele backupzinho, se precisasse mandar o Carilho embora, tá? Como o presidente disse até, com um sorriso ele respondeu, e teve vontade como torcedor, mas que a razão falou mais alta do que a emoção. Bom, enfim, seguimos. O Fábio Lázaro, no Esporte por Esporte, deu, excelente Fábio Lázaro, que o Sampaoli tinha pedido 2,2 milhões de salários, né? Mais 80 milhões em contratações. Eu tentei apurar, obviamente, a respeito, o Fábio Lázaro é um repórter muito bem informado, conhece muito das coisas do Santos, tá? O que eu apurei é que, realmente, a mudança de patamar do Carilho para o Sampaoli, ela requer uma atenção e uma despesa muito maior do que o Santos tenha direito, por exemplo. E, realmente, a pedida do Sampaoli é essa. E os 80 milhões em contratações, acredito que seja contando com a permanência de alguns, com a continuidade de alguns do atual elenco. Mas essa história pode mudar até lá, até o acerto decisivo. Se houver o acerto decisivo, e eu vou contar para vocês por que o se houver, porque o Sampaoli deve estar apurando e vendo que a necessidade é muito maior do que ele tinha visto, enfim. O Sampaoli é um cara que ele vem com o pacote pronto, tá? Com a comissão técnica dele que mudou, é verdade. Ele tem um departamento de scout que fica varrendo. Cara, pouca gente sabe disso, ou esquece. Que varre todo o continente sul-americano, europeu, as oportunidades, aqueles caras que atendem a filosofia de trabalho do Sampaoli. Ele tem um departamento próprio de scout. Ele traz para a comissão técnica dele. O Santos pode ter o dele, mas o Sampaoli tem o próprio e ele escuta o dele. E, segundo pessoas ligadas ao Sampaoli, nunca deixou o Sampaoli na mão. Sempre o atendeu muito bem. Então, esse é um pacote pronto. Então, se o Sampaoli pedir 80 milhões para contratar, é porque, com esses 80 milhões, ele vai trazer uns 4 ou 5 jogadores que vão resolver o problema. Mas a necessidade, acredito, que seja maior. Se o Santos vai dispor desse dinheiro ou não, aí o Santos tem que se virar. Sobre esses encontros, realmente há conversas, cara. A gente não vai negar. Há conversas. Mas, ela favorece muito a divulgação dessas conversas, ou o vazamento dessas conversas, no dia pós-derrota vexatória para a Chapecoense. favorece muito, porque a torcida começa a debater o assunto Sampaoli, e o Sampaoli está valorizado no mercado, se valoriza no mercado. Olha só, o Sampaoli e tal, o nome dele volta às capas dos portais, enfim, aos assuntos nos trends das redes sociais, tudo isso. Favorece os dois lados. A torcida esquece um pouquinho o que aconteceu em Chapecó, começa a debater Sampaoli, e daí de repente você vai ver, tem o jogo contra o Ceará. Mas eu estou aqui para alertá-los. É minha obrigação. Que vocês não debatam este assunto neste momento. O Sampaoli, ele tinha a proposta do Genoa, a informação foi divulgada pelo Globo, do Genoa, da Itália, e tem do Girona, da Itália, que é do Grupo City, que inclusive atende as expectativas financeiras do Sampaoli. Então, quando eu digo que o Santos quer o Sampaoli, e que há as conversas, isso não significa, como às vezes alguns passam do limite e falam, que está assinado, que está acertado, não. Não. E esse negócio do Girona dá uma balançada, o nome do Sampaoli voltou para a evidência, cara. Ele treinou o Sevilla, ele treinou a seleção da Argentina, ele foi campeão da Copa América com a seleção chilena. Então, o nome dele precisava voltar a baila aos portais para que ele fosse visto, notado. E aconteceu, parte boa para o Sampaoli. A parte boa para o Santos é que, pô, vamos debater isso agora. Sampaoli, vai, vem, não vem e tal, não sei o que lá, isso, aquilo, carilho de aviso prévio e tal. Enfim. Mas eu não posso deixar isso acontecer. A gente não pode apagar o vexame de Chapecó. Não pode. Acho que o momento de debater Sampaoli, e o presidente disse em uma entrevista ao portal Meu Peixão, que ele não estava conversando com outro técnico ou com outros jogadores, respeitando o momento do Santos. Isso foi há pouco tempo. E hoje começam a vazar essas notícias do Sampaoli. Bem conveniente, né? Para jogar um pouquinho de água no incêndio. Mas não é isso. Não é isso. A gente tem que lembrar que nós temos seis jogos pela frente. Nós temos que lembrar que nós precisamos de oito pontos, de dezoito disputados, a serem disputados, de oito. A gente tem que lembrar que a gente pode perder a liderança no fim de semana, porque o Mirassol enfrenta o Novo Horizontino, o Novo Horizontino vencendo, é líder. Se empatar, é ótimo para o Santos que continua líder. Mas a gente pode perder. A tendência é que o Novo Horizontino ganhe. Tem mais time. Os dois são muito bem treinados, mas a tendência é essa. Numa reta final, a gente tem três jogos na Vila. Contra o Ceará terça. Aí depois, na Vila tem a Ceará, sai para o Ituano. Eu sei que tem o CRB. Ah, não. Tem o Vila Nova e o CRB. É isso. Ceará, Vila Nova e CRB na Vila. E fora tem Ituano, Coritiba e a última rodada contra o Sport. A gente não pode deixar de continuar cobrando dos atuais jogadores do Santos, da atual comissão técnica, uma maior preocupação e um olhar mais atento para a performance desse time. que dá nojo. Dá nojo. É um trabalho totalmente insuficiente. Eu fiz um vídeo anterior aqui e disse. Pô, em Chapecó, você não pode colocar totalmente na conta do Carilli. Porque os jogadores demonstraram uma tiriça do cacete em campo. Erros individuais, uma série de coisas. Então, eu não vou ser injusto. E eu sou crítico do Carilli. Eu acho ele um técnico fraco para o Santos. A minha comparação, a minha régua, vai lá em cima quando se fala de Santos. Por exemplo, o Carilli faria um bom trabalho no Palmeiras? Faria o trabalho que o Abel Ferreira faz no Palmeiras? Não. Faria o trabalho que o Subeldia faz no São Paulo? Não. Faria o trabalho que o Felipe Luiz faz no Flamengo? Não. Não. Então, a minha régua vai lá em cima. Porque eu estou falando do Santos, pô. É do Santos. E ninguém aguenta mais. Essa preguiça do Carilli. Ninguém aguenta mais. Se o Carilli faria um bom trabalho no Corinthians, salvaria o Corinthians do rebaixamento. Garanto para vocês que salvaria. Com esse estilo de jogo reativo, salvaria. Só que a gente tem que entender que o Carilli é nosso técnico até o fim do campeonato. O momento de trocar já passou. Contra o Mirasol, se empatasse, ele estava na rua. Ah, com quem que o Santos ia continuar? Bolhufas. Bolhufas. Mas, os líderes do elenco fechados com o técnico, técnico fechado com os líderes do elenco. E os caras estão empurrando ali com a barriguinha. Estão empurrando com a porra da barriga. O Santos já era para ter pontuação acima de 64 pontos. Só contando, vamos lá. Só contando aqueles joguinhos. Por exemplo, Ponte Preta que venceu por dois gols de diferença. O que mais? Foi o Havaí que perdeu de 1 a 0, perdeu um pênalti e tudo mais. E outros jogos que não me vêm à cabeça, mas eu sei que o Santos tinha a vitória na mão e desperdiçou. Então, eu não vou deixar você esquecer isso. A cobrança tem que ser em cima, sim, do Departamento de Futebol do Santos. Para um olhar mais atento. É assim. Eu lembro, e assisti há pouco tempo até, um vídeo do Muricy Ramalho dando uma palestra. E ele falando, como ele pegou o São Paulo uma vez, uma volta para o São Paulo. O São Paulo estava para cair na Série A do Campeonato Brasileiro. Estava para cair. E tinha várias estrelas. Ele não citou nomes, obviamente. Várias estrelas no São Paulo. E o que ele fez? Ele olhou, no dia seguinte, há uma derrota. Chegou lá, no café da manhã, os caras rindo. Ah, não sei o quê. Isso eu vi. Muricy falando. Ah, ontem peguei não sei quem. Pô, tomei várias cervejas ontem. Rindo. Os principais jogadores aqui de São Paulo. E aí, o que o Muricy fez? Pô, vocês estão loucos? O time está para cair. Vocês estão malucos? Tipo, o Muricy, todo mundo sabe. Não esconde ninguém. São Paulo e não. Eu tenho dois São Paulo e três São Paulo em casa. Olha lá. Vocês estão malucos? Não, não, não. Foi no presente. Falou, vou mudar radicalmente. O senhor não vai gostar. O que ele fez? Os bons de bola. Ele, pum, banco. Subiu os caras que estavam com vontade de jogar. Vontade de jogar. O que que deu? São Paulo na dor de braçada. É um exemplo que deveria ser seguido no Santos. É um risco que eu, como santista, gostaria de correr. Pega a molecada e bota. A molecada está com vontade. Esses estão com vontade. Esses são identificados. Esses não são preguiçosos. Não estão empurrando com a barriga. Agora, o atual time do Santos, os principais, os mais experientes, esses empurram com a barriga. Empurram com a barriga de maneira medíocre. E isso não pode ser ademitido. Tem que vir a ordem de cima para baixo. Não interessa. Está na hora de interferir. Está na hora de escolher. De optar pela vontade. Do risco da vontade de jogar. De conquistar os pontos. Não daquela palhaçada que a gente viu ontem. E uma palhaçada maior por parte dos jogadores em campo. Dos jogadores. O técnico é fraco. Limitadíssimo. Já falei. Minha régua para o Santos tem que ser mais alta. Não interessa. Foda-se que eu estou na Série B. Mas, ontem a gente bota na conta desses jogadores. Horríveis em campo. Tiriças. Preguiçosos. Cansados. Cansados. Contra dações muito abaixo das desesperadas. Pô, o Santos não podia errar na janela de meio de ano. Como o Santos errou, gente. Como o Santos errou. A gente tem que rever tudo isso. A gente tem que cobrar a partir de agora. Cobrar, cobrar, cobrar. Depois que a gente conseguir matematicamente o acesso. Porque está complicado. Pega o recorte dos últimos cinco jogos. Duas vitórias, um empate e duas derrotas. Nos últimos cinco jogos. Somamos sete pontos. Se eu preciso de oito, com relação aos últimos cinco jogos, a gente não subiria. A gente tem que prestar atenção nisso. Esquece a agenda positiva. Não debata Sampaoli agora. Sampaoli é o que eu te falei aqui no começo do vídeo. E ponto final. Debata. Leve adiante. Cobre o atual elenco. A atual comissão técnica. Porque o nosso acesso está em risco com eles. Eles colocaram a gente nessa situação. Era para estar confortável. Mesmo jogando mal. E eles nos colocaram nessa situação. Então, eles têm que ser cobrados. Depois, a gente fala de Sampaoli. Até porque se não subir, não adianta nada. Né? É isso. Abraço. 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 Abraço.